Olá para todos e todas, eu sou Norma Cosmo, participei dos plenários do meu regional CRP14 de Mato Grosso do Sul e hoje estou no Conselho Federal de Psicologia participando do plenário da gestão 2017-2019. Me formei no início dos anos 1990, época em que a sociedade estava marcada por questões políticas, históricas e sociais bastante diversas do que temos hoje. Sempre participei no campo das minhas práticas, nas políticas públicas, principalmente na psicologia escolar. Tive oportunidade também de trabalhar pelo Ministério da Justiça, discutindo e atuando junto ao SOS Racismo. As questões raciais também é uma questão que interessa a psicologia. Verificamos hoje o quanto a sociedade mudou e se a sociedade mudou, a psicologia também. A psicologia mudou tanto em número, cresceu, como em práticas. Hoje a diversidade é grande, sobretudo aquelas em que insere uma presença da psicologia no âmbito das políticas que atende a maioria da população brasileira. Essa é a nossa psicologia, a psicologia que transforma, a psicologia que modifica, que mobiliza, porque todas as psicologias nos interessam.